A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Por favor, o ônibus que parte para viajar Ia viajar, Zé López? O quê? O senhor, o Luís, você já me conhece mesmo? Eu... Não, 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 não tem nada Você está cercado Vamos, rapazes Vamos levar o nosso amigo para uma conversinha particular lá na delegacia Mas não pode ser Eu vou viajar... É cano seu, Zé López Você ia viajar, não vai mais Vamos? É, está bem, vamos Mas eu vou logo dizendo Eu não sei de nada, não vi nada Vamos conversar assim mesmo, seu inocente Vamos Tempo andar de entrar na viatura Mas isso é um vexame Eu, um carro da polícia Não será a primeira vez E creio mesmo que também não será a última Entre de uma vez Está bem Desta vez eu estou inocente, hein? Posso saber o que você quis dizer com Desta vez eu estou inocente? Falei por falar, né? E falando por falar Vou lhe dizer uma coisa Desta vez você está em maus lençóis, Zé López A acusação que peça contra você De homicídio premeditado Sob o patrocínio de terceiros Não, doutor Eu estou limpo, né? Não fui eu que matei aquele cara Que cara? De quem você está falando? Hum, eu acho Eu acho que você está ficando velho e desprevenido, Zé López Já disse e desdisse muita coisa Desde que nos encontramos Mas é isso mesmo Até os criminosos com a idade devem aposentar-se Você sabe do que é acusado? O senhor falou em homicídio premeditado Mas eu não matei ninguém Não mesmo? É, deixe ver sua valise Pra quê? A valise, Zé López Deixe de conversa Deixe ver a valise Sim, senhor Aqui está Ah, agora vejamos Roupa muito fina e novinha em folha Você se trata muito bem Recebeu alguma herança ou ganhou na lote? Como foi? Nada disso, doutor É que eu sempre gostei de andar bem vestido Eu sei, eu sei Mas aqui temos uma peça que não faz parte do guarda-roupa Um revólver Ué? O que foi? Eu não sei como essa arma foi parar aí dentro Bom, só se foi alguém lá no guarda-bagagem que abriu a valise e... Não seja cínico, Zé López A arma lhe pertence Um 38 em muito bom estado Azeitadinho de novo Você é muito caprichoso com o material de trabalho Não, doutor Desculpe, mas o senhor está enganado Isso não é material de trabalho É de defesa Ah, sei Você tem porte de arma? Não, mas... Com tanto assalto por aí A gente não pode tomar um ônibus interestadual sem uma arma Ah, bela justificativa Só pelo porte ilegal de arma você já está enrascado Mas temos um outro assunto a resolver No meu gabinete conversaremos mais à vontade e com mais calma Ô rapaz, pise no acelerador Tenho pressa de interrogar este pássaro raro Eu acho que vou dar o fora daqui o mais depressa possível Eu não conselho você a fazer uma coisa destas Por que não? Pintou polícia no pedaço e a sujeira na certa A polícia está interessada no assassino de Marcos Pois é, e anda apertando o cerco Por acaso você teve alguma coisa a ver com o crime? Olha aqui, Raquel Não diga uma coisa destas nem brincando Precisa se alterar, não Quem não deve, não teme Você sim é que podia muito bem Ter dado cabo da canastra do cara Eu? Não sei porquê Eu ainda não embarquei nessa sua conversa de paixão por João Paulo Pra mim é tudo pra inglês ver Eu gosto realmente de João Paulo E vou me casar com ele o mais depressa possível Bom, isso se dona Leocádia não jogar água na sua fervura Dona Leocádia já concordou com o nosso casamento Foi mesmo? E quanto é que ele vai levar nisso? Lídia vai mandar construir uma casa no terreno ao lado só para mim e João Paulo A casa será nossa E dona Leocádia também receberá uma doação em dinheiro Para você ver como é bom ser o priminho favorito de uma garota milionária Mas eu no seu lugar ficaria desconfiado Desconfiado por quê? Não sei Pobre quando vê muita esmola desconfia, não sabe? João Paulo e Lídia sempre foram bons amigos Dona Leocádia sempre desejou que os dois se casassem Mas Marcos pintou na área e estragou tudo Agora com o Marcos debaixo da terra comendo o capim pela raiz Um dia que você quer chegar, hein, Ilcinho? Eu já cheguei E se você fosse um pouquinho mais inteligente Teria chegado junto comigo Eu entendi muito bem a sua insinuação maldosa e imoral, Ilcinho Acontece que João Paulo não gosta da prima com mais intenções Mas de boas intenções, segundo a voz do povo, o inferno está cheio Dona Leocádia não é mulher de desistir assim facilmente Você quer irritar-me como sempre Ainda bem que foi a última noite que eu passei aqui em cima nos cômodos da criadagem Agora mesmo eu pego as minhas coisas e vou para um quarto de hóspedes lá na casa Você está subindo muito depressa Mas eu acho que o seu balão não tem gás para ficar muito tempo no ar Quando o delegado descobriu que aquele seu revólver era calibre 32 O delegado já sabe E sabe também que a arma foi roubada do meu quarto E acreditou nessa história farjuta? É verdade, nada tem de farjuta Pois eu duvido Para mim o roubo do revólver fazia parte do seu plano Você já tinha planejado matar Marcos e inventou a história do roubo para se defender Mas a polícia não vai embarcar nessa não, tá? Trate de ir pensando em outra Olha, sabe de uma coisa, Wilson? Pouco me interessa o que você pensa ou no que você acredite Eu tenho a consciência tranquila... Tem mesmo, é? Tem mesmo? Poucas pessoas hoje em dia podem afirmar tal coisa Você é uma privilegiada Parabéns Ah, chega de ironias Vou levar minhas coisas embora daqui E pretendo manter o mínimo de relacionamento possível com você de agora em diante Classe mais desunida Não sei do que você está falando Da nossa classe Da classe dos golpistas e vigaristas Eu não pertenço a essa classe Ah, não? Olha aqui, mocinha Eu sei qual é a sua jogada Viu que não ia se criar com o Marcos, não é? Sabia que mais cedo ou mais tarde Ele daria um jeito de se livrar de nós dois Então o que fez? Apaixonou-se pelo panaca do João Paulo Deu três tiros no Marcos E está aí numa boa Mas a coisa não vai ficar assim, não Se você não me levar no mesmo elevador em que está subindo Eu vou botar a boca no trombone Não esponha Tchau, vigarista decaído Até nunca Decaído? Você é que pensa Eu sei de muita coisa É, eu vou fazer uso do que sei para ficar numa boa Me aguarde Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Muito bem, Zelão Vai nos contar toda a verdade ou vamos ter que espremer você um pouco? Mas que verdade? Sem brincadeiras Nem jogos de palavras Foi você quem matou Marcos Frederico Olivais, não foi? E eu não, senhor Eu nem conheço esse camarada Mentira sua Temos informações de fonte fidedigna de que você andou vigiando os passos de Marcos Posso botar você diante de testemunhas que confirmarão as minhas acusações Uma delas é o porteiro do edifício em Copacabana Onde Marcos comprou um apartamento das mãos de um conhecido seu O doutor Fontoura Ah, não sei nem quem é Outra testemunha é o jornaleiro que tem banca perto da casa de São Conrado Onde ocorreu o crime Ele viu o seu retrato e garante que viu você rondando a casa por várias vezes Vai negar que esteve em São Conrado? Não São Conrado é um lugar aprazível Onde costumo ir de vez em quando para comer um churrasco ou tomar um chupinho, né? Eu gosto da vista do mar Mas garanto que você não vai gostar nada da vista através das grades O senhor está me ameaçando de prisão? Estou sim Aliás, pelo porte ilegal de arma, você já está enrolado Com mais acusação do assassinato Eu não matei Marcos Eu nem estava por perto na hora do crime Não acredito Pois pode mandar confirmar o meu álibi Qual é o seu álibi? É que na hora do crime eu estava muito distante de São Conrado O crime ocorreu por volta das três horas da madrugada, não foi? Você é que está dizendo Qual é, doutor? Deu nos jornais É que às três horas eu ainda nem tinha chegado em casa Estava na festa do casamento de uma filhada meu E muita gente me viu Pode mandar indagar Pode estar certo de que vou indagar mesmo Para me tentar comprovar esse seu álibi de última hora Vai ser total perda de tempo O endereço onde aconteceu a tal festa de casamento Qual é? É lá em Guadalupe Aqui tem papel e caneta Escreva o endereço e o nome da pessoa a quem devemos procurar Pois não, doutor É a casa de uma comadre minha Foi meu afilhado que se casou O nome dela é Eusápia Como é que é? Eusápia Eusápia? Você não podia inventar um nome mais fácil, ô Zelão? Eu não estou inventando não, doutor É o nome dela mesmo Eusápia Cacuia de Castro Assim também é demais Você está brincando comigo? Eu? Não, senhor Eu não sou homem de brincar com a lei, não Peraí, prontinho Aqui está o endereço e o nome da comadre E também o nome do meu afilhado Ó, mas ele não está no Rio, não Ele foi passar a lua de mel lá em Ubar Vou mandar verificar o seu álibi Mas até lá você vai ficar hospedado aqui conosco Ô, doutor, eu posso usar o seu telefone? Telefone para quê? Falar com o meu advogado Não, não, não Ainda é cedo demais, Zelão Se você realmente tem um álibi para a hora do crime Só restará acusação de porte ilegal de armas Mas isso são outros 500 Prontidão Sim, doutor Hospede esse cavaleiro em uma de nossas celas Das mais confortáveis Arranje uma suíte para ele É pra já, doutor Vamos, vamos, vamos Meu zap é cacuia Só pode ser gozação Isso é nome inventado Vai sair, titida? Está vendo que eu estou pronta para sair? Mas a estas horas da noite Não acha muito tarde? É que eu tenho que arriar um serviço Macumba não engana a polícia, Marta Se foi você quem matou Marcos Pode ir se preparando Eu não sujei as minhas mãos Dando o cabo daquele pulha E esse embrulho que você leva aí, o quê? O que não é da sua conta Até mais tarde Olha, se o Saulo procurar por mim Diga que eu saí Direi Mas duvido muito que Saulo procure por você Ele adora te ver pelas costas Hum, você parece muito segura de si, cadinha Olha que eu no seu lugar Eu ia pôr umas barbas de molho Porque o vento pode mudar Uau, essa não tem mais jeito, não Cadia Oi, quem é, Saulo? Por acaso você viu, titida? Ora, milagre, gente Milagre Milagre? Mas o que é isso, Leucardo? Você perdeu os vídeos, né? Não, não Eu acho milagre você se preocupar em saber de titida Milagre nenhum Eu perguntei por que eu vou sair E não estou disposto a bater boca com a titida Se ela estiver na frente Eu saio pelos fundos ou vice-versa Se Marta estiver aí em frente na varanda Eu dou marcha ré para trás E saio pela cozinha Ela não está na varanda, Saulo Mas faça o favor de dar marcha ré para trás Eu estou muito interessada em saber Como você agiria no caso de ter que dar marcha ré para frente Decididamente, vocês todos aqui nesta casa estão ficando malucos Lindo seu motivo, eu, hein? Ai, marcha ré para trás Como se existisse marcha ré para frente Ai, que esse Saulo qual O senhor mandou-me chamar, doutor? Mandei Estava sentindo muita falta de sua amável companhia Aconteceu alguma coisa? Aconteceram muitas coisas, desde que o mundo é mundo, Zelão Não entendi Eu já imaginava Sente-se E então? Confirmaram o meu álibi? Mandei um homem a Guadalupe Especialmente para confirmar o que você me disse E então? Então que Embora pareça incrível Existe mesmo uma senhora chamada Eusapia Cacuia das Tintas E é sua comadre O filho casou-se no dia em que Marcos foi assassinado E você esteve na festa até as quatro horas da manhã Você não mentiu desta vez E eu não disse, doutor Mas estou limpo, doutor Mas não pense que vai sair daqui assim A francesa assim Antes de me contar uma outra história Que história, doutor? Trate de começar a contar a história De como você arranjou dinheiro de uma hora para a outra Você estava devendo três meses de aluguel do quarto onde mora Sei que suas roupas não eram tão elegantes Como são de uns dias para cá Você pagou tudo E ainda andou distribuindo dinheiro entre amigos mais chegados Eu soube que você até mesmo patrocinou uma chopada Que redundou em grossa pancadaria Lá na Gamboa De onde veio tanto dinheiro, Zelão? Para quem você executou um trabalho tão rentoso? Vamos, rapaz Eu estou esperando uma resposta Fale de uma vez Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar ff Ouro A Corrida doggas A Corrida do Ouro A CIDADE NO BRASIL